Já está na hora do show! Histórias incríveis! Encontros surpreendentes! Estamos em busca do sonho! Masha e o Urso! Diversão em dobro! 15 de fevereiro nos cinemas! Sessões antecipadas a partir de 10 de fevereiro! Já está na hora do show! Embarque em uma aventura com a Masha e o Urso! Eu sou o Janeiro, o Senhor do Gelo! Histórias incríveis! Gotei o fotógrafo? O melhor e das redondezas! Vocês nos seguiram? Nós estamos em busca do sonho! Masha e o Urso! Diversão em dobro! 15 de fevereiro nos cinemas! Sessões antecipadas a partir de 10 de fevereiro! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri